Fala galera, e hoje estamos aqui para o episódio 11 da nossa série Craftismo Survival, então já vai deixando o like, inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo, então bora para o vídeo Então galera, a gente vai minerar aqui, para conseguir fazer a fornalha, que no episódio anterior termina a estrutura da sala E aí Nossa, a picareira já tá quebrando Mas se inscrevam aí no canal, galera Pra não perder nenhum vídeo novo Ativam o sininho Falta 3 inscritos pra não chegar nos 400 Então se inscrevam Eu sei que esse vídeo pode bater até... Até 10... Até 10 visualizações Mas se pelo menos 3 inscritos se inscreverem... Ficou diferente Pra vídeos longos nenhum Que eu tenho muito vulgar E aí, galera E aí, galera Pronto Pronto Isso Depois a gente pode fazer uma farm Aqui de madeira E agora, galera A gente vai lutar contra Creepers Pra conseguir pó E aí 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 Vamos lá derrotar aquele creeper que tá no céu ele é. Cadê ele? Lalu, lalu, lalu. Tô rindo da cara do perigo. Pronto, galera. Conseguimos uma paura. Vamos guardar aqui. Ai, meu Deus, ela tava aqui. Não sabia que ele conseguiu transportar aqui pra dentro, não, galera. Meu Deus, não é esperto demais. Mas, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Pera, deixa eu entrar na minha casa. Não, vamos encerrar, não, galera. Eu tenho que matar a bruxa. Conseguimos, galera. Uma poção de cura. Eita. Meio, meu coração. Meio, meu coração. Tchau. Tchau. Tchau.